Oi galerinha e no YouTube tranquilos, aqui quem fala é o Marcos BR e BAM galera, quando nós estamos vendo aqui um novo vídeo, vocês vão mostrar a colchina, descontra a escala, plana e esse aqui se vai com a colchina, deixa eu ver aqui, pera, eu vou cortar aqui para me arrumar aqui, se demora aqui mais para carregar ele, então quando eu tenho que carregar eu volto, então já volto, vamos galera, eu voltei, fiquei horas e horas aqui tentando arrumar a internet, é isso aqui, tá, certo, eu já tinha um intervogue aqui, então tá galera, tomate um vídeo comigo, então tá, eu vou jogar, que é isso, aqui galera, agora o mapa escolheu, tá galera, eles vão ensinar vocês, não foi eu que escolhi esse, eu vou jogar, tá bom galera, ai morri, troca, então tá galera, como vocês podem ver, aqui não tem um bichinho aqui né, tem um bichinho aqui, tem um bichinho aqui, tem um bichinho aqui, tem um bichinho aqui, tem um bichinho aqui que é que fogo, eu odeio quando ele é que fogo porque cai na água e morre, meu Deus, tá galera, aqui, e o dessa parte, o que é essa fai, Ai Ai, disse que ganhei Eita, pega bem Ih, morri Não, vou sair Até hoje eu não sei como é que faz pra sair Então deixa eu morrer Ai, eu quero sair, sai Ah, não quer tirar foto não Ah Eita, eu não sabia que isso aqui não Vai for assim, morre Acabei de acordar, já deram uma hora da manhã Ah, essa parte que eu dou conta Eu já salvei Esquece que caiu a parede Como é que eu falei no começo do vídeo Ah, falando no começo do vídeo Eu esqueci de falar com vocês Inscreve no meu canal MarcosBerry Deixa seu like Então Caramba Calma aí galera, eu vou morrer aqui Morre Tá Tá galera, eu vou morrer aqui Tomara que eu não trigo, agora passou o cargo não Tomara Sair Sair Aê Uh Vou colocar isso aqui que eu vou passar ele Aqui Galera, eu tô tentando salvar minha amiga Tô na fase 3 É muito difícil a fase 3 Vambora então Mentira Mentira Galera Pra vocês Não sei se tem joguinho aqui Vocês não sabem a hora que o canhão for lançar Aqui ó Essa é a faísca Olha Viu Essa é a faísca Vou pegar aqui Ela Ela abri Tá limpa E forçando Esse poder Por poder Morri Nossa, atravessou a parede Perce o poder Mais hora Olha aqui Chamante Não Desisto Gente, eu não vendo Desisto Essa tá Muito bom Desisto Pare que eu não Não vai conseguir Desir Isso é um medo Amei Que eu troca Por aqui Sabe Vocês querem Vocês falam Que Ou vocês vão falar Pra mim Tricar ali Mas Eu não posso Eu tenho só Seis Chima Deixa Esse aqui Colinho Sete Né Galera Ela Que não tem Que salvar Eu achei Falta Vou lutar Não Agrade Esse vídeo Tá muito grande Então tá Galera Esse vídeo Vai ficando Por aqui Eu espero Que vocês Se tenham gostado Se gostou Deixe seu like Não esquece Se inscrever No canal Se não For Se inscrever Se inscreve Então Obrigado Porque todo mundo Que se chuta Aqui Calma Galera Calma Tá vendo Esse Estragãozinho Correndo Então É ele Esse aqui Que eu tava Tchau Fui Deixe seu like Se inscreve No canal E